Oi família, tudo bem com vocês? Oi pessoal, como é que vocês estão? Oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje a gente está muito feliz aqui com a Hélida, que é minha irmã, minha amiga de infância, irmã do Arian também. E a gente está aqui, gente, compartilhando, porque a Hélida é uma conquista, uma excelente e maravilhosa conquista, né? Conquistou a casinha deles. Ela mora, ainda está lá. Mora, ainda foi. Marechal. Mora de aluguel lá, não era? E agora eu consegui comprar a minha casinha. Eu e o meu marido saí do trabalho, porque eu fiquei de licença maternidade, precisei sair para cuidar do meu filho. E o dinheiro que eu consegui, eu comprei a minha casinha. É pequenininha, mas a gente vai ajeitar para morar e vou sair do aluguel, né? Graças a Deus. Vai ficar bem aquecido, né? O que importa, gente, é que a gente conquista, né? Deus abençoa e conquista a moradia, porque não importa o tamanho, não importa como esteja. O que importa é que Deus abençoou e que vai sair do aluguel, né? Que é a maior conquista de todo mundo. E quando é uma coisa que é nossa, a gente ajeita do nosso jeito, né? Aí precisamos cavar uma fossa e ajeitar, né? Que não está muito arrumada, não. E para a gente vir morar, tem que fazer vários ajustes. Aí o meu marido está lá dentro com o meu irmão, que é o Erian, ajeitando. Aí vocês vão ver como é que está ficando. É, vamos lá, gente. Vamos mostrar para vocês essa conquista. E estamos muito felizes por eles. E vamos morar aqui perto da gente também, né? Aí, gente, vamos conhecer o cantinho da Hélida. Primeiro aqui à frente, né? É... Bem simplesinha, gente, mas é com todo amor e com muita gratidão a Deus, né? A gente tem que ser grato no pouco, no simples, porque mais no futuro Deus vai dar uma... Vai melhorar ela mais e vai dar uma melhor ainda, né? Porque vai sair do aluguel, depois dessa é um pulo, né? Para ir para outras, né, Hélida? É um bom começo. E a gente já morou em barraco de lona, né, Hélida? Nós já moramos. Uma casinha dessa é uma mansão, né, não? É, com certeza. Aí, gente, os meninos estão aqui, ó. A gente veio para cá, esse final de semana. Vou entrar aqui com a... Licença, viu, Hélida? Quem está primeiro? Fica a vontade. Aí, os meninos estão ali, ó, ajudando. A gente também vem dar uma força aqui. Mas acaba chegando tarde. E vamos continuar aqui, ó. O que é o cenário para anmelar, hein? Gente, rapaz, não cheio de barro, né, Hélida? Vou tirar aqui, viu? Serial, viu? Aí, gente, ó. Aqui, Neto, vai ser a minha área de serviço. Porque não tem quintal. É só assim, esse espaço e a casa. Aí, aqui, a gente vai fazer a área de serviço. Explicar, né, direitinho como é que vai ser. É, depois a gente vai fazendo mais vídeo e mostrando melhor a evolução, né? Aqui, essa porta a gente vai fechar. E essa parede aqui a gente vai derrubar. Porque aqui era a sala, né? Era do antigo dono, né? É, aqui era a sala, mas agora vai ser um quarto. Aí, aqui, ó. A porta que estão cavando, que os meninos cavou hoje. Aí, só falta colocar agora a tampa. É maravilhoso saber que a gente vai morar no que é nosso, né, Hélida? Sim. Isso aí é nosso, a gente tem a gente do nosso jeito, né? Fica no conforto da nossa casa. Se a gente puder fazer, a gente faz. Então, muito feliz por vocês, né? Parabéns mesmo. Obrigada. Bom demais saber que vocês compraram e que vocês vão estar aqui pertinho, que vocês vão sair de aluguel. Porque pagar mais de 500 reais de aluguel, né? Entre água, luz, casa. Quando coloca água, energia, dá muito mais de 500. Muito mais, né? 4,6 eu pago. E vocês vão estar aqui, né? E vai estar perto da família, né? Lá mora perto da família, mas aqui nem eu entendo. Aí, o Eirinho está aqui, gente, ó. O Eirinho já cavou duas fósseis já hoje. É praticamente do lado da casa dele. É, bem pertinho aqui. Aí, ali vai ser o outro quarto. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é uma fossa bem... A gente vai fechar essa porta e vai abrir... A gente vai ver de altura, não vou mostrar não. É, eu vou mostrar não. Pode ser que vocês caiam, né? Aqui, Deus do Lírio, e vocês verem assistindo. Aí, aqui, gente... Aqui é o quarto. A gente vai fechar essa porta e vai abrir uma pra lá. Pra o lado do banheiro. Pronto. É que nem... É porque está saindo o foco, ó. Pronto. Porque está escuro, né? É bem espaçoso esse quarto, viu? Espaçozinho que só. Ah, ali vai passar o caninho do Renato quebrando ali? É. Vai passar por aqui, né? Pra vir pra cá. Pronto. Aí... Não... Vocês podem até não estar vendo bem, mas depois que já estiver um pouco organizado, estiver bom da gente passar melhor, a gente vem, né? A Vânia aqui, a Jennifer, o John está lá brincando, uma Emily e a Julia. Acho que vai ser a porta desse quarto, né? A gente vai fechar essa. Aí vai ser um... Aqui vai ser o quarto da Julia e dos meninos. Isso, aqui vai ser o quarto da Julia e do Javi. Essa porta vai fechar e aqui vai ser a porta desse quarto. Sim. A gente vai fechar essa porta e vai abrir aqui. Aqui vai ser a sala. Aqui a gente vai derrubar essa parede pra ser sala. Com a área de serviço, né? É. Esse pedacinho aqui vai ser a sala e a área de serviço vai ser do lado. Vai ser lá, né? Do lado. É. Aqui está o Renato, meu marido, que está ajudando a gente também. Está aqui, gente. Mais um... É o dono da casa. É. Está aqui suadinho, né? Para ver a casinha pronta, para vir morar, né? É. Suar um pouquinho. Tem costume de trabalhar assim, meu amigo. Aí, gente, aqui, ó. Aqui era... Ia ser aqui a fossa, na verdade. Mas aí apareceu uns... Uns crateras, uns buracos. Um buraco de tatu. É, parecia buraco de tatu. Aí os meninos ficam com medo de cavar e ela desmoronar. E ela cedeu. Aí acabou indo cavar ali e tampou aqui. Estava com quase um metro e meio na área de já de fundura. Estava. Ia ser melhor porque é mais perto do banheiro, né? Já ia precisar só de um pedacinho de cano para poder chegar lá. É verdade. Aí aqui vai ser a cozinha. Pronto. Vai ser tipo uma cozinha americana, né? Também. Vai ser a sala e aqui a cozinha. Esse espaço. Depois, quando tiver tudo prontinho, a gente já mostra melhor. Já falta o vídeo. Aí a gente vai ajeitar as paredes e coloca uns moldes planejados, né? Para aproveitar o espaço. O espaço, é. Fica bom. Tipo lá na tua casa. É. A gente aproveitou bastante espaço lá. Aquela pequenininha. É. Mas, é. Quando a gente começa... É pequenininha assim. A gente começa a ajeitar as coisas. Bota os móveis no lugar. Fica tão arrumadinho. É. Porque fica bem, né? É. E a gente faz tudo com amor. Tudo com carinho. Vai ficando bem aconcheguinho, né? A casinha é boa. É porque tá mal... É. Não tá... Não cuidaram, né? Da casa, né? É. O meu irmão... Todo dia ele vem aqui e faz uma coisinha. Todo dia ele vem e levanta uma parede. Todo dia ele vem e abre uma parede. Chega às 5, 6 horas da noite, mas vai vir fazer alguma coisinha. É porque em menos de um mês a gente tá se mudando pra cá. Graças a Deus. E só vai pagar mais um mês lá de aluguel, né? É. E aqui é o banheiro. A gente vai tirar esse vaso daí. Já compraram o outro também, não foi que eu vi lá? Já compramos vaso, pia, chuveiro. Aí vamos colocar ele aqui. E a gente vai... Já faltou comprar a cerâmica e a porta do banheiro. Porque não tinha. Vamos botar a cerâmica no banheiro e a porta, né? É. A gente vai botar a cerâmica e a porta. Ah, foi de arrabalho pra vida, viu? Já compramos pia, a pia do banheiro, compramos uma pia pra cozinha que vai ficar aqui. Fica nesse espaço aí, aqui. É. Fica bom, viu? Aí vamos botar assim, vamos fazer alguma paredinha, Hélida? Agora não. Agora não, né? Agora não. A gente não vai deixar ela 100% pra vir morar, porque também não dá, né? É. É muito... Além de ser gás, a gente não tem tempo também. É, e o dinheiro também é... É. Haja dinheiro, né? Só pra arreitar tudo, né? É. Aí, mas dando pra vir morar é o que importa, né? Pronto, aí quando der pra gente vir morar, a gente vem e vai ajeitando aos poucos. Ótimo. Até ficar do jeito que a gente quer. Parabéns, viu, pra vocês? Parabéns, Renato. Valeu, 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 valeu. Vamos vir morar aqui. Hoje eu tô feliz demais, gente. Sério mesmo. E é perto, né? Só de saber... Oxe, é. Perto mesmo, irmão. Perto de vocês. Acho que quase todo final de semana a gente vai se ver. É, é verdade. Né? Se mora em Marachá, Marachá é longe, né? É isso aí, gente, e vou... Esses dois meses foi o mês de realização de sonho. Verdade, né? O Neto realizou o sonho dele, que a gente tá muito feliz também, que ele tá com o seu... Comprou seu carro próprio, que era um sonho. Obrigado, Ariane. Foi a gente passear, né? E agora a Hélida realizando o dela também. O Ariane conquistou a dele, né? Aqui pertinho, né? Comprou a casinha dele também, que mora de aluguel. É. E a... Compreu o carro e a Hélida agora é a casa dele, né? A Hélida e o Renato, né? E se a gente ter fé e acreditar, vem mais. É só conquista por cima de conquista. É verdade. E ser sempre grato a Deus, como vocês estão sendo, como a gente sempre foi, né? Embora todas as dificuldades que todos nós já passamos, Deus sabe que a gente já passou nessa vida, né? E hoje a gente tá conquistando algo, é porque a gente somos merecedor, somos trabalhador. E aí tá mostrando que o cara é trabalhador. Tá aí a prova. É, os dois aqui, ó, é que corra atrás dos seus sonhos, da sua realização. E Deus abençoa, né? Deus abençoa e vai abençoando cada vez mais, né? E é só o começo. Tenho fé em Deus que os próximos sonhos vão ser mais especial e mais extraordinário ainda do que isso, né? Graças a Deus. Parabéns. Deixa eu passar aqui. A Vânia tá ali com a Dênife. A Vânia ficou ali. Fica ruim de entrar, né, amor? Porque tá aqui a fossa, né? Tá agoniado. Também tá com calor, né? Aí aqui, essa areazinha aí vai juntar nele daqui, né? Vai ficar maiorzinha, né? Porque essa areazinha se passa um pouco, né? Essa parte aqui vai ser a parte da sala. Vai ser a parte da sala. Aí vai ter a porta aqui ou já vai ficar livre? Não, vai fazer uma porta aí. Vai ficar, vai botar um, alguma proteção, assim, uma portinha de, até aquelas portas só pra dividir a área de serviço porque vai ficar muito perto da sala, né? É, vai ficar ótimo. Aí pronto. Essa ideia que vocês tiveram foi boa, viu? E a gente tá trabalhando, né? Todos nós. A gente trabalha pra os nossos filhos futuramente e não passar pelo que a gente já passou. Porque só Deus sabe, né? Porque temos que viver a nossa infância. É, sofrimento, né? E a gente, graças a Deus, já trabalhando, conquistando e Deus abençoando, né? A gente, quando era criança, não tinha uma casa feita de tijolo, não. A gente morava em casa de lona, hein? Barraco de lona, né? É, a gente morava em casa de lona. E, graças a Deus, hoje... Casa de taipa também já mora aí. É. É verdade. A infância da gente não foi muito boa, não. Nossos filhos nem sonham em passar pelo que a gente já passou. Graças a Deus, né? E hoje a gente poderia dar isso. E, principalmente, maior de tudo, amor, carinho, né? É verdade. Afeto, que é o melhor de todos. São os maiores valores da vida e é melhor ainda, né? E ainda é um cantinho pra morar, né? Uma casa pra não estar debaixo de chuva, né? Meu Deus. Porque a gente já... Embaraco de lona era muita pingueira, muita chuva. A gente... Era. Não é isso? É isso, gente. Tão vendo aí a conquista. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é presente na vida de todos, né, gente? E só basta acreditar. Uma hora chega. Uma hora Deus tira a gente de uma dívida, de um aluguel. E dá uma casa. E dá um cantinho pra morar. E pra viver e pra ser feliz, né? E o que nos deixa mais felizes ainda é a gratidão que a gente tem a Deus. E Deus deixa a gente feliz, né? Não importa onde a gente esteja, né? Sempre quando a gente paga aluguel, a gente tá feliz porque tem um cantinho pra morar e tem o dinheiro de pagar o aluguel. E quando compra, tá mais feliz ainda, né? Porque tem um cantinho pra morar, né? Às vezes precisa fazer uma dívidazinha, né? Mas pelo menos a gente tá pagando o que é nosso. É verdade, isso é. A mesma coisa do lado da gente. A gente é um financiamento, a gente tá pagando uma dívidazinha. Mas pelo menos é nosso, né? Uma hora acaba, né? Eu já paguei, mas eu peguei um dinheiro emprestado pra comprar o material, né? Porque não ia dar pra fazer tudo. Mas aí é, pra um aluguel, o que é um aluguel não é pra um aluguel. Você comprou praticamente a vista, isso é o melhor do todo, né? É. Com certeza. E não é uma casa minha, a gente é um lar. Porque uma casa, qualquer pessoa tem uma casa. Mas um lar, um lar é uma casa feliz. Onde tem amor, onde tem felicidade, não tem briga. É, a gente vive assim. É, no nosso lar. Tendo, tendo, é, a gente tá no nosso lar, com amor, Tendo feliz, tendo Deus em primeiro lugar, A gente é feliz em qualquer lugar, né? Não precisa de mais nada. É, não precisa, né? Então não precisa de luxo, não precisa. E a gente é feliz e grato, como a Hélida tá sendo, como eu sou, Por ele estar conquistando também. E é isso aí, pessoal. A gente daqui a pouco volta, né? Eu vou ajudar aqui os meninos, que eu já tô no vídeo direto aqui. Já tá anoitecendo. Já tá piando aí pra não fazer nada, né? Aí, gente, daqui a pouco a gente também vai pedir uma pizza, Vai comemorar, todo mundo junto comer, né? E aproveitar o restante do domingo, que é domingo hoje, Também é dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos, né? E é isso aí, gente. Até já. Bom, gente, tá aqui o neto, né? Pra provar que ele também trabalhou. Bom, gente, é porque o buraco tá muito estreito, Aí ele mandou um cavalo redor até embaixo, Que é pra... É, tá. É, não, brincadeira. Tô me ajeitando aqui. Aí eu tenho que chegar na altura certa aqui do... Como é o nome? É de que? Do cintelo. Do cintelo. Do cintelo é um tijolo de denteada. Duas telhas de tijolo. Pra poder a tampa apoiar. E a tampa, massa, né? Tudo, né? Aí tem que ser... Ah, dois tijolos, né? É, duas telhas de denteada. Pra apoiar a tampa. Aqui tem, minha gente, é quatro metros de fundura. A Vânia disse que nunca tinha visto não a foto. E nem quis ver direito com medo. Ela viu. Ela viu. Ela depois, naquela hora que a gente... Fugava a ternura de cavar. Aí ela disse... Eu nunca vi nenhum a foto. Como é que cabe? Aí a gente se vincula ela. Aí... Eu disse... Porque... Nunca teve fossa no fundo do tomouro. Que a Vânia morava mais em casa de sítio, né? Aí nunca viu cavando numa fossa, né? Vai por mato. É, né? A casa que ela morava, quando a gente já morava, ia por mato mesmo. Não tinha fossa não. Aí... Não foi, amor? A casa que tu morava na época não tinha fossa não, né? Tu nunca viu cavando, né? Não. As outras já tem, né? Mas porque ele nunca teve uma oportunidade de ver. Só não é muito, né? Só acho que tá tudo, mãe. Aí, gente. Dando continuidade aqui o vídeo. O Erian, a gente já fez serviço aqui. Já foi lá mexer massa. Já trouxe, já. Colocou tudo aqui, ó. Deixou o celular lá salvando o vídeo. O Erian sentou aqui os tijolos. Da tampa da fossa. Colocou o cano ali já. Renato aqui, ó. E chegou a hora. Chegou a pizzaria. E a gente tá... Só a gente não é que pra ir lá comer, né? Antes que esfri, né? Mas vamos lá depois das voltas, né? É, depois de voltar. Pra não esfriar. Não esfriar a pizza, né? A Erian fez... É isso aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos deixar aqui. Daqui a pouco a gente volta pra terminar. Começamos com o creta aqui na frente. Voltamos lá. Olha aí, gente. Estamos chegando aqui. A Vânia ficou aqui mais menina. Nós lá trabalhando. A Javi aqui. A Jani aqui dormindo ali. E as pizzas já tá aqui. Aí ele tá fazendo suco. Já fez quem? Olha só. Já o Vânia também cortou. Já fez tudo, foi? Foi. E tá fazendo esses agora? É melhor sobrar do que sobrar. É. E laranja até, né? Pra fazer suco, né? É. Laraninha. Um pouquinho a pizza tá ali, ó. Vê um peixe e chega amassou, ó. Embaixo. Até aquele negocinho que vem pra ela não ficar em cima. Furou a caixa, por favor. Vamos ver pra ver essa aqui, pra gente saber. Essa aqui é a maior do Maceió. É da onde? É de o Lanche. De o Lanche é a melhor. É de o Lanche é a Gilpizza. Gilpizza. Gilpizza, é. Padrão. Olha só. Essa é a portuguesa, né? Portuguesa. Essa é boa, né? Não tá aqui, ansioso. As crianças ficam todas ansiosas pela pizza. Vamos comer já. Só fazer o suco. Fazer o suco, Gil. Franca, catupiry. Franca, catupiry. Portuguesa, tá mais deliciosa. Franca, catupiry. Tá bonita, viu? Essa daí que veio... Que veio furada, ó. A tampinha. Mussarela. Parece a mussarela. Foi, tem ela furada embaixo. Mussarela portuguesa. Mussarela portuguesa, franca, catupiry e calabresa, né? É, mas ela fura também, ó. É. Olha, tem furada aqui. Graças a Deus, né? É. Olha só, gente, como tá ali, é demais. Tá bonito demais também. Todo mundo aqui. Sou a Ariane, todo bem lá de barro, cavando fósseis. Trabalho, né? A gente não vai parar não, não. Parar não só pra comer. É. Daqui a pouco só pra não esfriar. Porque senão eu ia esperar, ela ia terminar, né? Não pra poder vir. O meu pizza feio é ruim. E as coisas aqui tá boas, viu? Tudo isso é pra comemorar a conquista da Hélida, da casinha. Da casa de vocês. E o Dia dos Pais. É, é o Dia dos Pais, né? Que é hoje também, né? O Dia dos Pais já foi postado, mas também, hoje ainda é Dia dos Pais. A gente ainda tá gravando aqui. Olha só. Não suja prato e preservar o meio ambiente. Não, não é o certo, é o certo. A gente sempre comeu assim, né? Todo mundo não tem isso, não. Ah, não suja prato e preservar o meio ambiente. É verdade. Reutiliza. Você tá reciclando, reutilizando. Não tá agachando com sabão pra o meio ambiente. Assim parece que funciona. É, sim. Um ratinho de papelão. É, de um. Não, tá pra descartar, mas ia ser pior. É. Porque não ia... Depois ia pro lixo, era pior. É verdade, né? Pra que os... E se for prato de vidro, vai ter que lavar. Os copos de... A jarra, de suco. A Vânia tá ali também. O Renato também aqui. Fica vergonha não, que tá melado. Você tava trabalhando. Você é sinal de trabalhador, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha o pé. Parece que lavou com leite. Aí tá ali, ó. A Vânia também. A Dianca já tá tomando suquinho. Né, pai? Tomando suquinho. Acordou. Pô, é brabo. Aí é brabo, viu? O que que ela quer, hein, amor? Eu e você mostrou ela sem autorização. Só brincando. Mostrei ela, ela não tava nos dias muito bons, não, né? De quantidade. Tava numa hora muito boa, não. Né, Júlia? Eita, tem tomando suquinho também, natural. Eu não tô te querendo. Eita. O preto já tava, já era. Muito bem, Sérgio. Tem que trabalhar aí agora. Bota dos meninos. Pronto, tá botando suco. Tô todo mundo animado aqui, os meninos. Vamos ter uma selfie com todo mundo, bora. Bora. O João fica num pé e noutro. Faz tempo que tava contado de comer essa pizza, né? Ainda dá pra ter cortado no meio, né? Não é que... Feito... Desse tamanho, já tava assim pra uma pizza. Ele não vai dar uma e puxou tudo, né? Ele não vai soltar, não. Oi, tio. Pai. Tá comendo pizza? Força. Oi, essa é uma pedacinha que ele morrer na bruxa, né? A gente faz isso quando a gente tá comendo pão. Quer ver os pés dentro também, eu comendo pão, ela querendo. Aí eu fui pegar um pedaço pra botar na boca dela. Ela segurou na minha mão e puxou com tudo pra boca dela, com raiva. Olha, vocês são... São... Isso é aqui, né, homem? É, sim. É, eu gosto de usar demais esse molhão. Tem uma apertura. É. Bora, se você der filmando, tá que tá no cabelo. Ei, rapaz, eu vou comer. Não foi eu que abriu, tu foi o Ariano. Eu vou parar aqui. Eu tava assim, aí, lá lá. Eu vou comer aqui. Senta aí, irmão, senta aí. Vem, irmão. Vem, irmão, se tiver todo mundo servindo chegando. Ah, se não tiver mais. Também, né? Eu já trabalhei muito de alho e pegar uma dessa aqui de frango. Pega uma dessa, filho de Deus. Já vem cortadinha, né? Olha, aí trabalha. Aí foi. Ah, eu vou pegar. E o teu, Javana? Eu tô botando agora. Bota pra você. Tem mais que a gente come, né? Eu como cinco, seis. Hum. Vai aí, como a gente vai trabalhar aí, né? Tome, já estão repetindo aqui. As crianças. Muito bem. Pizza é bom assim. O Ariano já vai dar quarta. Hum, já. E eu vou na segunda. Eu gosto dessa. Portuguesa. Bota aí, Ariano. Mãe calaveza pra gente. Pizza é boa, mas essa pizza é boa também. É bem boa essa pizza. É. Aí o Renato foi pra lá, pra frente. O Rio aqui é longe pra entregar. Gente, quando chega já tá... Tá ficando fria. Mas cobra a cara e entrega. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É longe. Muito longe. Hum. Deu molho branco? Ah, querido. Olha esse molho branco que é bom. É. Sai de uma cidade pra outra pra entregar pizza. É meio da cidade, né? É, em Rio Largo, né? Satuba. Hum. De Satuba pra Maceió. É longe mesmo. Aí, gente. Já comemos pizza todo mundo cheio. Olha mesmo. Na mãe de bucha. Só o meio do tamanho de bucha. Tá grande, viu, bucha? E comendo assim, hein? Aí, gente, se aleijou. Chamando mamãe. E as pizzas tá aqui, gente. Quer dizer, o que sobrou, né? As caixas. Todo mundo comeu bem. Quatro pizzas. Meu bem. O que sobrou na pizza foi isso? Comei três, só. Três? O que sobrou na pizza foi isso? Sobrou, sobrou o caseado. O que sobrou na pizza foi isso? Um ketchup. Só um? Foi embora. Quer ketchup e fazer bem comer. Tem que chamar comer a pizza aí, né? O ketchup. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Comemorando aqui, né? O dia dos pais. Junto com... Primeiramente a conquista da Hélida. O dia dos pais. Hoje teve bolo, teve pizza. E a gente gostou demais. Logo, logo, ainda tá morando aqui. A casa tá pronta. E nós vai lá terminar a construção. Né, Ariane? É isso aí. Simbora pra acabar logo. Bora pra nós ver se não é acabamento em 10 horas. É, em 10 horas da noite. E já... Mas já era em 9? É tarde. É. Hoje, 8h35. 8h35. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.